Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos pessoal Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Charline Moraes E esse aqui é o nosso canal de imóveis aqui da cidade de Bom Conselho Cidade de Bom Conselho pessoal, estado de Pernambuco Hoje é uma oportunidade de gravar pra vocês aí um lote de chacra Com quase 1400 metros quadrados pessoal Quase 1400 metros quadrados Uma oportunidade de ouro pessoal, num preço excelente aí pra vocês Epa, tudo bom? Um preço aí muito bom pra vocês A pedida aqui pessoal, vai adiantando logo 10 mil reais pessoal E eu vou girar a câmera aqui e mostrar pra vocês todos os detalhes Vocês estão vendo aí pessoal, essa estrada aí Você indo aqui direto, você vai sair na cidade de Saloá Saloá pessoal Saloá fazia parte de Bom Conselho Era uma cidade só, mas se tornou independente Saloá é onde tem um dos maiores parques aquáticos do Brasil pessoal Dá uma pesquisada aí, coloca aí no Youtube É... Sandal Parque o nome, Sandal Parque Dá uma pesquisada aí que você vai ver que maravilha lá é Aqui é... Lá recebe muita gente de todos os lugares É uma maravilha, é um parque aquático muito grande Tem também um espaço lá com... É... Área de dinossauro pessoal Coisa linda lá O terreno que eu vou mostrar pra vocês fica aqui nesse loteamento É... Eu vou perguntar aqui o nome do local A moradora lá da frente E dá... Aqui pessoal, dá quase 1400 metros quadrados Vocês estão vendo essa cerca aqui, ó Essa cerca, essas estacas aqui de cimento Aqui foi feita pelo... Pelo governo pessoal Pelo governo E aqui vai passar a BR Já... Já largaram, ué Já largaram a BR A estrada pra fazer a pista Pra fazer a pista, ó Isso aqui, todas as estacas aqui Até a cidade de Saloá Foi tudo o governo que colocou Já pra fazer a divisória da... Da pista Aqui vai passar a BR Que liga o bom conselho a Saloá Depois de Saloá Paranatama E por aqui pessoal Você vai sair na cidade de Iatí Você vai sair em Iatí Por aqui, ó Onde tá indo aquele caminhão E voltando Bom conselho 4km da cidade Vocês estão vendo o bom conselho ali na frente? Dá pra ver daqui? O bom conselho ali, ó É oportunidade de hoje aí dentro, pessoal Nesse loteamento aí Eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes São 7 terrenos colados Viu? 7 terrenos E o proprietário só vende tudo Só vende completo, pessoal Só vende os 7 A pedida aí 10 mil reais Pra vender ligeiro Tá um preço muito bom Tá um preço muito bom Vocês estão vendo? Já tem energia ali, ó O posto ali com energia Vai Já tem energia Aqui a opção é ou furar um poço A gente dá o suporte pra vocês também Se vocês quiserem furar um poço Ou fazer uma cisterna Uma cisterna Um caminhão d'água Tá na faixa de 120 a 130 reais Com 10 mil litros de água É isso aí, pessoal A estrada que dá acesso Saloá Saloá Iatí Onde você vai botar a Inaí E voltando, bom conselho 4km da cidade Vamos lá, pessoal Vou entrar aí Vou mostrar pra vocês Todos os detalhes Essa é a região aí, pessoal Pra vocês, é Pessoal, todos moram aí, viu Tem energia aí, ó Iluminação pública Energia Pessoal, tudo mora aí, ó Todos os moradores Aqui é um loteamento, pessoal Uma região muito bem habitada E a BR vai passar em frente Vocês estão vendo aí, ó As estacas ali Toda estaqueada de cimento Aí, pessoal A gente vê do lado de cima Montar aquele fuscado ali, ó Chegando aqui Aqui é uma rua, viu É porque choveu muito trovado Esse dia Mas aqui é uma rua Onde tá esse Esse cálculozinho aqui, ó Tá vendo? Aqui é uma rua Aqui é onde tá a moto Aqui é uma rua Deixa eu explicar Pra vocês entenderem direitinho E os lotes Eles ficam aqui na frente, ó Pra esquecer de assistir o vídeo Até o final Vou deixar todas as informações Aí pra vocês Deixar meu contato DDD 879 8178 4366, pessoal 879 8178 4366 Pode ligar Pode mandar mensagem Vou estar aqui Pra responder todas as perguntas De vocês, pessoal Pra responder todas as informações Chegando aqui, ó Descendo Aqui é uma rua Pelo que o proprietário me explicou Aqui é uma rua Descendo aqui, ó Aqui é uma rua E os lotes Eles são todos aqui, ó Aqui é a frente deles Aqui é a frente deles E aqui continua sendo uma rua ainda Aqui ainda é uma rua E os lotes São pra cá Onde eu tô De frente pra rua aqui, ó Aí são sete Aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sete lotes Aqui de frente dá É... 49 de frente Esse lado aqui dá 30 de fundo Aquele lado lá Dá 25 de fundo E lá no fundo Dá 49 também Eu vou tentar fazer um desenho no papel aí E vou colocar no hotel Pra vocês entenderem Viu? A rua É onde eu tô aqui E os terrenos são de frente pra mim, ó Os terrenos são de frente pra mim Viu? Aqui dá uma chácara, pessoal Muito boa Dá uma chácara muito boa O pessoal é tudo morador aí, ó Muito tranquilo Aqui é a região muito agradável Bem ventilado Olha aí, ó Tudo morador, pessoal aí, ó Região muito boa, pessoal Aqui Muito boa De verdade mesmo E os terrenos aqui Tão no preço excelente No preço excelente 10 mil reais nos sete terrenos, pessoal 10 mil reais nos sete terrenos A frente pra cá Como disse a vocês Eu vou andar um pouquinho aí Pra mostrar E a gente vai conversando aí Nós estamos localizados, pessoal A 250 quilômetros do Recife Capital do Pernambuco 170 de Maceió Capital da Alagoas E 28 quilômetros de Palmeira dos Índios Que é a primeira cidade de Alagoas Que faz divisa com bom conselho Palmeira dos Índios Se você tiver interesse Não tiver condição nenhuma De vir aqui A gente prepara toda a documentação E manda o seu endereço Carta registrada, SEDEX O que for da sua preferência Lembrando que a gente Dá todo tipo de suporte, pessoal Se você quiser limpar aqui, ó Quiser limpar Quiser cercar Quiser construir Quiser furar um poço artesiano Quiser colocar a placa solar A gente dá todo o suporte aí pra vocês O que vocês precisarem A gente passa o número do Da loja de matéria de construção Passa o número de pedreiro Passa o número do pessoal aqui Fora o poço A gente, pessoal, tá A gente trabalha com muita transparência E a gente tá aqui pra ajudar Ajudar vocês no que precisarem Ambiente muito bom, pessoal Ambiente tá aqui Muito agradável Muito agradável mesmo E a região aqui é linda demais, ó E sem contar que você aqui Tá pertinho do Saloá Onde tem o Sandal Park Como eu disse a vocês Daqui dá pra ver até as torres eólicas Não sei se dá pra ver no vídeo aí No vídeo quando aproxima o zoom É um pouquinho borrado Deixa eu ver Vocês tão vendo lá? Deixa eu ver se dá pra ver Cadê? Não dá pra ver não Olha lá Girando lá na frente As torres eólicas Lá em Saloá Um terreno muito bom Tem uma inclinação muito leve Muito leve mesmo, né? Não sei se dá pra vocês verem aí Acho que não dá pra perceber não Mas é inclinação muito leve E no preço aqui O preço nem se fala Porque tá muito abaixo da média Do que é vendido aqui na cidade 10 mil reais, pessoal Tem aquela conversa ainda Como vocês sabem Tem aquele desconto O valor é negociável Pode mandar mensagem pra mim O local aqui é excelente É excelente mesmo Eu gostei de verdade Se eu tivesse dinheiro Quem ia comprar era eu Então a gente dá um suporte aí pra vocês Se você quiser Mandar limpar, construir, cercar Plantar frutíferas Se você quiser plantar alguma coisa O pessoal aqui A gente passa o contato de Zezão, né? Zezão, ele Ele fica cuidando pra você Ele planta, vem aguar Você conversa com ele Aí negocia tudo Documentação toda certinha Já pra quando você comprar A gente transferir pra você o nome A oportunidade de hoje é essa, pessoal Vou ficando por aqui Se você tiver mais algum dúvida Mais algum detalhe Se você tá vendo esse vídeo E não tem interesse no terreno Tem interesse em outro imóvel Uma casa Uma chacrazinha Um sítio Um terreno comercial Um terreno residencial Tem tudo aí no canal, pessoal E se não tiver no meu canal Tem no canal de Eudes Torres Lembrando que eu trabalho com Eudes há 3 anos A gente tem parceria, pessoal E se você tiver vendo esse vídeo E tiver interesse em outra coisa Que não tem no meu canal Eu vou lhe indicar um vídeo do canal dele Um imóvel do canal dele Que com certeza vai ter alguma coisa aí No canal dele Que o canal dele tem mais de 700 vídeos Estamos há 3 anos no ramo E queremos agradecer a todas as pessoas Que fecharam o negócio com a gente Tanto que moram aqui no Brasil Tanto que moram fora do Brasil também A gente já mandou para a França Para a Itália Estados Unidos Japão Rússia A gente já fechou o negócio Com o pessoal de fora também Pessoal do exterior aí Então a gente quer agradecer a confiança Que vocês têm depositado na gente Peço que Deus abençoe a vinda de todos vocês E a gente está por aqui, pessoal Bom Conselho Pernambuco Bom Conselho é uma cidade que tem aproximadamente 60 mil habitantes E tem 3 climas Sertão, Agreste e Mata Se quiser dar uma pesquisada no Youtube aí Colocar aí no Youtube Bom Conselho Pesquisa no Google também Tenho certeza que vocês vão gostar demais Da cidade aqui Vou ficando por aqui, pessoal Um forte abraço para todos vocês Lembrando que a gente faz reserva Mediante o sinal Aqui, pessoal A pedida é 10 mil reais A gente reserva para você De 30 a 60 dias Mediante o sinal O sinal não é entrada, viu Explicando para vocês O sinal não é entrada E não é parcelamento O sinal é para a gente segurar o imóvel Para quando você chegar aqui E você tiver interesse Você fazer o restante do pagamento Vou ficando por aqui, pessoal Um forte abraço para todos vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir Até mais, pessoal